Música Beleza galera, estou aqui com o mestre da funaria, eu sou o Kobayashi E aqui com o Renato Isso aí, nós estamos lançando um curso novo de funaria e pintura express aqui na Air Golden Onde o Kobayashi vai estar ministrando uma parceria minha do Kobayashi Ele vai ensinar técnicas de desamassamento de pequenos e médios reparos Onde dispensa qualquer tipo de montagem e desmontagem E isso permite também que trabalhem em blindados, né Kobayashi? Isso mesmo Quais as ferramentas que as pessoas vão estar utilizando? O principal é essa aqui, igual o martelinho do Renato, tá? Então, vai usar esse aqui E vai usar basicamente o spotter do Kobayashi Equipamentos Que é um parceiro que fabrica todas essas ferramentas Aí você consegue fazer todo o serviço de funaria e produtos de fora com alta qualidade Evitando montagem e desmontagem E eu também vou entrar em uma parte desse treinamento Para ensinar vocês a fazer o desamassamento Através das ferramentas de martelinho de ouro Então, vocês vão aprender a parte de funaria com o Kobayashi e com o Renato Vão aprender a parte de pintura aí com o Kobayashi Isso Vamos ter noções de colorimetria Para que você conheça os princípios, né? Isso aí Para como buscar a cor do carro Se você tem condição de estar fazendo Como é que a casa de Tica faz Então, você sai capacitado para executar pequenos e médios repartos Não perca a sua oportunidade Veja abaixo aí as datas e horários E faça a sua inscrição Isso aí Grande abraço a todos Obrigado Obrigado Obrigado